Olá, boa tarde moçada, aqui é Leandro da RW Cell e hoje nós estamos aqui com esse Motorola G20 perceba que ele está com a tela trincada, mas está aparecendo imagem normal e a gente vai fazer o procedimento de trocar só do vidro mantendo o display original beleza, tudo funcionando, estou te respondendo a vantagem de trocar só o vidro é que eu consigo manter a tela original com a mesma qualidade que ele saiu de fábrica para o cliente então, bora para o processo então aqui o primeiro passo é a gente colocar esse celular aqui dentro dessa máquina essa aqui é uma máquina a laser, ela vai fazer a descolagem da tela aqui primeiro ela vai cortar a cola em volta do... cortar não, ela vai queimar a cola em volta aqui do aro do aparelho está vendo? ela vai queimar a cola aqui em volta desse aro e vai facilitar aqui na hora que eu for abrir esse aparelho sem quebrar a tela então esse aqui é o primeiro passo então vamos programar a máquina aqui aí a gente procura aqui o Motorola Black Moto G20 aqui é, Moto G20 e vamos iniciar o processo e a máquina vai começar a trabalhar enquanto o laser trabalha ali vamos preparar a bancada para a gente continuar a remoção dessa tela aqui sem quebrar o display continuando, então vamos lá o aparelho já saiu lá da máquina laser deixa eu só mostrar aqui para vocês no detalhe ó, tá vendo essa parte aqui que está toda esbranquiçada aqui, ó isso aqui é onde o laser passou então aqui ele já queimou toda a cola que tem em volta aqui desse aro aqui desse aparelho e isso vai facilitar muito na hora que eu for abrir agora nós vamos virar o aparelho com a tela para baixo deixa eu regular aqui a minha separadora vamos deixar ele aquecendo aqui por uns 5 a 10 minutinhos para a gente começar a fazer os trabalhos vamos tirar aquecendo aí prontinho, o aparelho já aqueceu agora a gente vai começar com o processo de abertura dele olha só, gravem bem o estado que chegou a essa tela, tá vendo só? depois nós vamos fazer no final desse vídeo um antes e depois para vocês verem como ficou tela quebrada, vamos começar a remoção então vamos lá, o aparelho já está bem quente eu não vou mais precisar aqui da separadora vou colocar uma mantinha aqui e é isso aí ó, o processo aqui é o seguinte a gente tem que entrar com esse plástico aqui é um plástico molinho, tá? esse aqui é o plástico que fica na parte de trás da cola uca então a minha intenção aqui é fazer uma abertura aqui pela lateral desse aparelho com essa lâmina e inserir esse plástico aqui, ó para fazer esse movimento aqui, ó por trás da tela para poder descolar essa tela aqui do chassi então vamos lá, e como que a gente faz isso? com o aparelho já um pouco quente já passei na máquina laser então ele já queimou essa cola que está aqui em volta na lateral então vou jogar um pouquinho de thinner aqui, ó e vou vir com a lâmina aqui, ó deixa eu dar um zoom aqui para aproximar para vocês aqui então vamos lá ó ó, vou fazer uma aberturinha aqui o aparelho está ligado isso aqui é importante é você colocar o mínimo de líquido possível aqui eu estou utilizando thinner só estou umedecendo aqui a lâmina e passando aqui, ó para criar uma abertura suficiente para colocar esse plástico aqui, ó ó aqui eu já fiz uma aberturinha ó, se eu fazer esse movimento aqui, ó ó fiz esse movimento e coloquei aqui eu vou entrar com esse plástico ó eu preciso entrar com esse plástico aqui atrás, ó por trás daquela parte metálica do display tá vendo que é a backlight entrei, ó entrei com o plástico e aqui eu vou fazendo esse movimento aqui, ó devagarzinho para não arrebentar o display, ó desce vem subindo aqui, ó se você sentir que se você sentir que o plástico está meio duro vem aqui com a lâmina vai ajudando aqui, ó descolando ó ó descolei e ó passou, tá vendo? ó aqui a gente vai fazer a mesma coisa na parte de cima ó e vou levantando com cuidado para não perder esse display, ó ó aí você vem aqui, ó e vem passando o plástico da Oca, ó devagar para não perder o display ó ó muito cuidado aqui ó entrei ó tá vendo? entrei até metade aqui agora o ideal é a gente pegar um outro plástico e começar a fazer a abertura por aqui, ó devagar também ó ó fiz uma aberturinha aqui vou pegar um outro plástico e vou entrar também aqui eu já vou fragilizando a cola dos dois lados do aparelho deixa eu tirar um pouco desse zoom aqui e vamos trabalhando aqui é um jogo de paciência, pessoal vocês tem que ter a mão leve ó sempre puxando para fora fazendo esse movimento aqui, ó para não fazer com que o caco faça a alavanca para dentro e quebre o display então você faz esse movimento para fora aqui, ó ó para fora ó chegou aqui na curvinha vamos ligar aqui para a gente ver como é que está a imagem, ó vem aqui e vai dando uma ajudadinha com a lâmina aqui, ó pronto, ó olha só olha só, passei aqui pode ver que a tela já está praticamente solta, ó agora o que eu vou fazer aqui eu vou pegar esse plástico aqui, ó vou colocar ele de fora a fora aqui, ó você lembra daquele movimento que eu falei, trazer o plástico por dentro da tela aqui, ó aqui vem fazendo, ó até aqui embaixo já está o suficiente, ó não entra muito porque o flex da tela está aqui, ó mas aqui a tela já está praticamente solta, ó só dou mais uma forçadinha aqui e pronto e pronto tela praticamente removida agora deixa ela quietinha aí nós vamos começar a desmontagem do aparelho o ideal é que sempre entrar com a espátula para tirar essa tampa traseira aqui por aqui, ó porque essa parte é molinha, tá vendo? então você consegue entrar com a espátula aqui, ó e vem fazendo esse movimento, ó pra fora aqui, ó você vai soltando todas as travas aí volta ó aqui você faz na parte de cima também aqui muito cuidado não entra muito com a espátula aqui porque tem um flex aqui você pode arrebentar o flex dos botões de volume e power vou jogar aqui um pouquinho de thinner para poder tirar esse botão aqui, ó você vai empurrando isso aqui é a biometria, tá? muito cuidado não vai sair puxando a tampa com tudo nossa, você rasga o flex aqui, ó prontinho primeira etapa vencida então aqui agora o que a gente precisa fazer? soltar todos esses parafusos aqui essa parte todo mundo sabe como faz não precisa mostrar no detalhe então eu vou tirar toda essa tampa traseira aqui dele vou pedir pro editor dar uma acelerada no vídeo aí e aí nós vamos remover também a bateria bom, então é isso aqui nós já estamos com a tela completamente solta perceba que ela saiu inteira a imagem está normal não está apresentando nenhuma listra, nenhuma mancha, nada o touch também está funcionando perfeitamente bem como vocês podem observar aí agora a gente vai remover essa tela daí desconectar o flex vamos trazer a nossa separadora ó, eu coloco essa manta de sucção para eu conseguir trabalhar com a tela virada para cima tá, esse acessório aí é bem interessante e ele é bem importante aí para você conseguir trabalhar com a tela virada para cima assim você consegue ver exatamente onde o cabo está entrando e evita de pegar polarizer evita de identificar o display quando você está fazendo ele virado para baixo ó, já liguei a sucção aqui esperei a máquina aquecer um pouquinho eu vou começar a fazer essa incisão ali pelo lado pela parte de cima ali do lado direito da câmera olha só eu coloco essa lâmina aí essa gilete, tá vendo? fazendo força para cima eu faço força para cima e para dentro ao mesmo tempo perceba que a gilete começou a entrar ali ali, para que que serve isso daí? é para eu marcar exatamente uma entrada acima do polarizer para quando eu entrar com o cabo o cabo não rasgar o polarizer então eu deixo essa lâmina aí e eu vou entrar com o cabo por cima da lâmina aí eu tenho certeza que eu estou entrando por cima do polarizer também olha só entrei com o cabo travei a máquina ó e aí a gente começa a entrar na peça aqui eu vou entrar o cabo quebrou agora mas sem problemas a gente puxa de novo ó eu vou entrar com esse com esse cabo até mais ou menos ali a altura da câmera ó tá vendo? na divisória da câmera ali ó quando chegar nessa posição eu vou parar tirar o cabo e vou entrar pelo outro lado ó tá vendo só? vou colocando a lâmina forçando para cima para ela passar por cima do polarizer e aí eu entro com o cabo de novo fazendo desse jeito galera é risco praticamente zero de você pegar o polarizer aí ó ela me escapou mas a gente coloca de novo e vamos lá detalhe eu estou usando um cabo de 0.028 milímetros é um cabo bem fininho agride pouco a tela ó vou entrando quando chegar ali na altura da câmera eu vou fazer ela se encontrar ó um lado com o outro ó se encontrou tá vendo? bem na altura da câmera ali se encontrou o cabo quebrou mas a gente vai entrar de novo ali tira esses caquinhos aí que estão atrapalhando e pronto galera olha só ó entrei de novo com o cabo e olha só tá vendo que emendou ali os dois lados logo abaixo ali do furo da câmera aí pronto já vencemos a parte a parte mais chata aí do processo agora é só ir angulando o cabo ó tá vendo? eu vou avançando de um lado ó eu vou avançando de um lado tá vendo? vou dando vou dando linha aí ó vou avançando de um lado todinho e vou fazendo essa angulação ó corta um lado corta o outro e depois corta o meio sempre desse jeito tá bastante estilhaçado mas não tem problema com cuidado a gente consegue fazer isso ó ó tá vendo? vou puxando o cabo vou entrando primeiro na lateral vou avançando depois eu vou voltando com o cabo ó tá vendo que eu vou cortando o bico ali do meio ó vamos entrar de novo ó vou entrando na lateral e vou cortando o bico depois eu vou empuxando a outra lateral e aí eu volto cortando o bico de novo e aí você vai fazendo assim até chegar no final da tela esse fio é um pouco quebradiço porque ele é um fio de 0.28 milímetros porém ele não ele não agride muito a tela se você achar que tá muito quebradiço você pode usar um fio um pouquinho mais grosso pode ser o de 0.04 ó vem trazendo o cabo com calma sem pressa não precisa ter pressa pessoal já vi gente perdendo a tela nesse finalzinho aí porque se afobou e aí fez algum movimento errado e acabou perdendo a peça ó vem trazendo na lateral corta o bico traz na outra lateral corta o bico de novo e assim vai avançando ó já estamos quase no final da peça ó nesse finalzinho aí ó você pode puxar o cabo meio que em L tá vendo? tá vendo o jeito que eu tô fazendo aí ó deu uma enroscadinha aí esse ponto é bom você tomar cuidado porque tá exatamente em cima do do cristal da tela então você tem que tomar bastante cuidado aí porque algum caquinho de vidro pode rasgar o flex da tela ou quebrar o cristal da tela que tá logo aí embaixo da linha onde eu tô passando agora tá vendo? vem trazendo em L ó cortei acabou agora eu vou fazer mais uma vou dar mais uma passada de confirmação pra tirar de vez essa cola bem no finalzinho ali ó e é isso moçada vidro removido com sucesso nesse ponto aqui ó olha só o vidro como é que ele sai ó a própria cola tá segurando todo o vidro embaixo e é interessante você tirar assim ó puxando pro lado tá vendo só? agora nós vamos começar o processo de limpeza dessa cola que ficou aí sobre o display ó aqui eu vou usar uma micro retífica com uma ponta de feltro e aí a gente vai fazendo a remoção dessa cola aí com bastante facilidade ó como vocês podem observar aí no vídeo nesse tipo de cola aí ele sai muito fácil com a micro retífica aí eu vou pedir pro editor acelerar um pouco o vídeo porque esse processo de limpeza aí é bem tranquilo de fazer basta ter uma micro retífica coloca uma ponta de feltro que vocês vão conseguir remover essa cola aí com bastante facilidade ó já removi bastante agora aqui pessoal no final tem um detalhe tá vendo? nunca passe a micro retífica tá vendo? nesse sentido horizontal assim ó passa sempre lateralmente pra você não pegar e não forçar o flex ó vai passando de ladinho aí ó a micro retífica e vai tirando a cola de lado prontinho tela praticamente limpa já fizemos esse processo aí de de remoção dessa sujeira mais grossa depois a gente vai partir pra limpeza fina agora eu uso um paninho umedecido com álcool tem que ser pouquinho álcool aí pra não vazar pra dentro da backlight e a gente vai fazendo a limpeza grossa aí ó vai deixar a tela praticamente no ponto de colocar o vidro já prontinho prontinho o display praticamente 100% limpo muito cuidado ali que a gente tá trabalhando próximo do cristal de imagem então tem que tomar bastante cuidado nessa região agora aqui um detalhe importante pessoal tá vendo essa colinha que fica em cima do cristal de imagem essa colinha precisa ser removida porque ela é danada pra dar problema de laminação ela deixa essa região da tela aí muito alta e aí quando você tenta laminar a tela ele dá bolha justamente nesse pedacinho aí então a gente tem que ir com muito cuidado remover a sacolinha aí ó tá vendo eu levantei só dei uma beliscadinha nela com a pinça que você consegue levantar ela bastante cuidado aí pessoal porque você tá trabalhando em cima do cristal de imagem um movimento em falso aí pronto você já pôs todo o trabalho a perder porque vai dar lista a tela tá vendo com muito cuidado você consegue remover ele ó ó levantei com a pinça ali ó enxaca a unha mesmo e ela sai pronto saiu agora vamos fazer do outro lado ó fiz uma pequena abertura embaixo e vou levantando ele ó e vou tirando pronto saiu é extremamente importante que vocês removam essa colinha daí e com muito cuidado aí vocês não vão ter problema de laminação na hora que você colocar o vidro ele vai baixar certinho aí nessa nessa região da tela aí e não vai ficar nenhuma bolha pronto tela pronta agora vamos tirá-la da separadora vamos testar a tela de novo para saber se tá tudo ok se ela tá acendendo se se não morreu nesse processo todo aí ó vou fazer duas marcações aí só para vocês verem que a mesma tela que eu tô trabalhando para ninguém falou que eu troquei para ninguém falar que eu troquei a tela depois vamos conectar aí no celular e vamos ver se tá acendendo ainda essa tela pronto tela acendendo vamos esperar lá da imagem aí para saber se tá tudo ok mesmo mas aparentemente aí tá tudo perfeito não deu listra não deu mancha tá um pouquinho escuro porque eu acho que tá com brilho baixo vou colocar um pouquinho de brilho nessa tela aí só para ver se tá tudo ok mesmo olha só tela já tá com brilho falar perfeito tá vendo sem mancha sem listra sem nenhum detalhe até aqui o trabalho foi 100% sucesso agora a gente começa agora a gente começa o processo de preparação do vidro tá vendo esse é o vidro do moto g20 é o mesmo vidro do moto g10 e moto g30 tiramos o plástico aí vamos fazer uma primeira higienização nele e não fazer higienização não agora a gente vai aplicar a cola uca só que para isso eu preciso fazer o desenho da do corte da câmera aí ó porque senão a coloca vai tampar a câmera e a gente vai ficar com a imagem toda embaçada quando o cliente for tirar uma fotografia ó e eu vou posicionando aqui ó lá fiz o desenho certinho agora a gente vai cortar esse pedacinho aí ó para deixar livre a passagem da câmera aí opa deu errado não beliscadinha na cola aqui vamos inverter a cola e fazer de novo esse cortezinho aí que não ficou legal não vamos de novo agora eu tenho que posicionar ela aqui logo abaixo do furo do sensor eu não posso tampar o furo do sensor com a cola eu achei a posição agora de novo vou fazer o desenho da câmera aí é perfeito agora sim tá vendo encaixa ali a oca perfeitamente deixa o espaço para câmera e agora nós vamos pegar o rolinho é só a mesma tela ainda só eu posicionei a tela aí no aro já já para deixar mais ou menos pronto para quando eu voltar com vidro já colocar no display ali ele já tá no lugar onde eu vou fazer o alinhamento da tela o alinhamento do vídeo no caso né E aí ó vamos fazer uma limpeza aqui para evitar que fique qualquer impureza e possa prejudicar o nosso trabalho aí esse aqui é um passo bem importante que você ficar uma poeirinha na hora que eu passar a cola oca ele vai ficar um pelinho na tela lá e aí a gente vai ter que tirar esse vidro limpar toda a cola vai ser muito mais trabalho muito mais demorado então muita atenção aqui que nesse trecho aqui ó ó ó ó vidro 100 porcento limpo agora a gente vai abrir aqui ó o você socoei ali na no comecinho da câmera ali ó um cuidado para não tampar a câmera Agora a gente vem com o nosso rolo E pronto Perfeito, ó, aplicação perfeita de cola uca Ó, às vezes ele fica com as bolinhas Mas a gente coloca no tira-bolha pra tirar E vamos também tirar o excesso dessa cola aqui Ó, já coloquei o vidro lá na máquina Pra tirar as bolhas Enquanto isso eu vou posicionando aqui a tela no aro Ó, o vidro já saiu da máquina Já tirei as ebarbas, né O restante de cola que sobrou nas laterais Agora eu coloco a nossa luz de detecção de micropoera Tá vendo só o tanto de poeira que aparece Quando você coloca essa luz aí, ó Essas poeiras você não consegue ver a olho nu Ou quando a lanta tá desligada Então é interessante você fazer essa limpeza fina Antes de aplicar o vidro aí agora Ó, eu uso um paninho de microfibra Que não deixa poeira Tá vendo? Ele não solta fiapo E eu... E eu... E eu umedeço esse paninho Com uma solução de álcool isopropílico E cola UV Eu faço uma misturinha aí E aplico no vidro Isso ajuda a disfarçar Pequenos arranhões que tem na tela E fica mais fácil de limpar também Tá vendo que fica menos poeira Essa etapa aqui é bem importante Tem que tá bem limpinho Antes da gente vir com o vidro Aqui um detalhe pessoal A maioria dos técnicos gostam de utilizar Essa luz aí Com a luz verde Essa lâmpada aí Ela tem luz verde E luz branca Eu particularmente gosto de usar Com a luz branca Eu acho que destaca mais a sujeira E eu consigo ver com mais facilidade Mas aí é um gosto pessoal meu Tá? Vocês podem experimentar aí Na bancada de vocês aí Tenta com a luz verde Tenta com a luz branca E vê qual que fica melhor pra vocês Prontinho Agora chegou a hora de aplicar o vidro Ó, vamos tirar o plastiquinho Da cola oca Ó, tirei Ali eu gosto de aplicar o vidro Com a tela já no aro Por quê? Com a tela no aro Você minimiza Com a tela no aro Você minimiza o problema aí De você colocar o vidro torto Desalinhado Então no aro A chance de você conseguir Colocar esse vidro desalinhado É muito pequena Você precisa errar muito Pra você conseguir Colocar esse vidro torto aí O display já tá na casinha Dele Ó, dou só um ajustezinho Aqui pro estilete Misturir Tá vendo? Acertando os dois lados Pra certificar que o display Tá no meio certinho E aí pronto É só colocar o vidro Que é sem erro Não tem como ele ficar Desalinhado desse jeito Eu tô usando o próprio aro Do aparelho Pra fazer o alinhamento Pronto Agora a gente tira O display aí Da casinha dele Do aro dele E nós vamos levá-lo Lá pra nossa máquina Pra fazer a laminação E depois o processo De tirar a bolha Então vamos lá Essa aqui é uma máquina Que ela faz A selagem do vidro Tá vendo? Eu vou colocar A tela nessa portinha aqui Isso aqui é uma prensa Ele vai baixar Vai pressionar a tela Contra a chapa Uma chapa quente Colocar a tela aí Deixa eu posicionar aqui melhor Prontinho A tela tá aqui Já vamos colocar lá E vamos esperar O processo acontecer Prontinho Que a máquina agora Vai prensar essa tela Prensou Agora vamos pra segunda etapa Do processo Que é tirar A tela daqui E colocar do outro lado Que é o tira bolha Vamos ver como é que ficou A laminação Ficou uma laminação muito boa Laminação muito boa Quase sem bolha Tá vendo? Agora a gente vai colocar A tela naquele outro Compartimento ali Essa aqui é uma câmera A vácuo É ela que vai remover Todas as bolhas Da tela E deixar ela no estado De novo A máquina já está Finalizando o processo Vamos ver como é que ficou Essa tela agora Se deu certo Olha só Olha só o resultado Sem nenhuma bolha Perfeito Agora a gente vai pôr Nessa outra maquininha Aqui ó Que é pra ajudar A curar a cola Isso aqui é uma estufa Cuvê Vamos deixar ela Mais um tempinho aqui Ó É a mesma tela Deixa ela um tempinho aí E daqui a pouco A gente já monta No celular Pra ver o resultado final Ó A tela é a mesma Perceba aí Que tem os dois risquinhos aí Estou fazendo uma limpeza aqui A peça saiu da máquina Perceba que ficou perfeito A laminação E eu tiro a bolha Ficou perfeito Sem nenhuma bolha Sem nenhuma marca Essa tela Agora aqui Eu já estou com o aro pronto Vou testar essa tela Mais uma vez Antes de encaixá-la totalmente Só pra ver se está tudo ok Antes da gente colar E finalizar esse aparelho Ó Perfeito Tela 100% funcionando aí Vamos esperar da imagem Pra ver se não deu nenhuma Lancha Se não deu nenhuma listra E se o touch está respondendo ok também Ó Perfeito Ligou Vamos aumentar um pouco O brilho da tela aí Pra gente conseguir ver melhor Essa imagem Aí Perfeito moçada Perfeito Perfeito Touch funcionando 100% funcionando Agora é só colar a tela no aro Montar o aparelho E entregar pro cliente Essa parte aí Eu vou pedir pro editor Acelerar Porque já todo Porque todo mundo Já sabe como faz isso Então não precisa mostrar isso aí Então não precisa mostrar isso aí pra vocês Perceba que é a mesma tela Aqui eu não preciso pôr cola Porque a própria cola oca do vidro Já é suficiente pra segurar essa tela no aro Tá vendo? É a mesma tela Olha lá Tem os dois risquinhos Pra ninguém falar que eu troquei a tela aí Agora eu vou fazer aquela limpezinha básica Pra dar aquele capricho na tela Antes de entregar pro cliente E é isso aí pessoal Esse é o resultado final Olha que perfeição que ficou essa tela Tela ligada Com a imagem perfeita Com a imagem perfeita